Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Celulares irregulares são aqueles não aptos para funcionarem na rede de telefonia móvel do Brasil. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a medida visa dar mais segurança ao usuário. A gente ouve muito falar de celulares que explodem, baterias que explodem. Quando você carrega, ele não carrega, ou ele dá choque, causa algum tipo de curto. Então, isso tudo, para isso tudo é que existe a certificação da Anatel. O foco é combater celulares falsificados, sem identificação ou com o IMEI, o número de identificação composto por 15 números adulterado. Para saber se o IMEI é legal, basta discar. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o número que aparece na caixa, o aparelho é regular. Maiores informações podem ser obtidas pelo número 1331 da Anatel, ou 1332 para pessoas portadoras de alguma deficiência. O que deve ser? FACAU FACAU Legenda Adriana Zanotto